Eu vou mostrar pra quem achou que terminou Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou Eu vou chegar depois só pra impressionar Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar Mas eu me aviso logo Não pense que morreu, que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar num ambiente pra operar Com os olhos da minha paciência enxergar Eu vou te levantar Mesmo que o cenário diga que é o fim As evidências digam que é pra desistir Mas Deus está dizendo que tem um profeta aqui Eu vou te levantar Porque a glória será melhor A glória da segunda casa será maior do que a da primeira O Senhor falava ao meu espírito Falar pra ele Que tem gente que de fato Está rindo da situação Está rindo do cenário que ele está vivendo Mas Deus disse O tempo de pedir emprestado acaba hoje Porque Deus disse Nenhuma condenação Ficará de pé Diante daquilo que Deus estabeleceu na tua vida O Senhor disse ao meu coração Eu estou trazendo pra ti um novo tempo Mas estou permitindo Circunstâncias da tua vida acontecer Pra tu entender Que sou eu que faço Que sou eu que movo Que sou eu que trabalho Que eu sou Deus Que eu sou Deus Que posso fazer todas as coisas Na tua vida Deus disse Prepara teu coração Porque eu estou restaurando O projeto chamado família Eu estou restaurando O projeto chamado família Ela é mácia Eu estou diante de um homem Que diz Deus, o que eu preciso fazer Pra tudo voltar ao normal O que eu preciso fazer Pra resgatar Aquilo que perdeu Deus diz Tu está no caminho certo Porque eu estou diante de um homem Que está a ponto de fazer uma besteira Só que Deus diz O meu nome pra ti hoje É justiça O meu nome pra ti hoje É justiça E Deus disse Prepara teu coração Porque eu estou fazendo Rebolício No meio da tua família E Deus disse Eu vou mostrar pra muita gente Que eu permiti Algumas situações Pra tu entender Que eu sou Deus Que ajo da forma Que eu quero Tá me entendendo Tá me entendendo moço Por esses dias Vai fazer um reboliço Tão grande Na tua vida Escute o que eu estou falando Prepara pra tu subir Naquele altar Pra testemunhar Do que Deus vai fazer Na tua história Diz o Senhor Aplausos 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 Aplausos